Ai, não, 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 não! Mal pro alto, mal pro alto, garota, mal pro alto! É o fim da linha, é o fim da linha! É o fim da linha! Agora você vai ser presa na interprisão perpétua! Yeah! Eu prefiro morrer do que ser presa! Hã? Não! Alequina! Ela tinha paraquedas, ela... Ai, eu vou... Eu vou te pegar! Eu achei que ela tinha se matado, mas não! Ah, eu vou te pegar, Letina Cadê ela? Irra, eu estou na água Nossa, ela pulou na água Vou ter que desenrolar o meu plencher água Pra fazer uma super e pernega perseguição Uhul Bota aqui, Luga Luga, vem que você não pegue mil dólares Toma Volta aqui, Arnequina Eu quero ver se o seu plencher água é tão bom que ele consegue ir na terra Sua ladra de filhos Me pega agora Eu vou te pegar Eu sabia que você não conseguia Olha só meu plencher Toma Eu tentei pra você me acertar Volta aqui, volta aqui, volta aqui, filha da mãe Eu vou te capturar pra sempre Você vai ser presa, infratora Você roubou o filho do meu amigo Hulk Não, eu não sou presa por nada Você nunca vai me alcançar, minha aranha Agora eu vou pegar uma moto Agora eu vou pegar uma moto e vou diretamente para o avião Droga, ela vai meter na cunga de avião Eu não posso deixar isso acontecer Droga, droga Tá bom, deixa eu chegar até o hangar Pra ela impedir ela de pegar o avião mágico Ai, caramba Moto mais rápida Agora eu tenho que ficar amarelando aqui Volta aqui, volta aqui Ela vai pegar o avião Não acredito Vai ser muito lento Aí ela vai pegar o avião Não, 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 não Eu não posso deixar ela pegar a porcaria do avião Volta aqui, Alequina Ali o helicóptero Não, não, não Não pode ser, a Larissa Sai, sai, sai Não Tua porra, toma Você sabe aí? Eu vou conseguir o próprio Larissa Não, não pode ser Sai daí, sai daí, Alequina Eu perdi ela de vista Troca Cargo dois pro cargo três Agora eu vou diretamente pegar o filho do Homem-Aranha Roubá-lo e colocá-lo dentro da Larissa Igual eu fiz com o bebê Hulk Eu sou a Alequina Vou pegar o seu filhinho Vou botar ele num saco e vou levar ele pro escurinho Não estou acreditando no que eu estou ouvindo A Alequina está roubando o filho de todos os super-heróis do GTA V Ela já roubou o filho do incrível Hulk E agora ela vai roubar o filho do Homem-Aranha Pelo menos Se ele não for rápido o bastante Corre, Barry Corre Ai, ai, eu comprei esse carro novo E agora eu posso cuidar muito bem Pode cuidar de nada, garoto Chegou! Olha aqui Por onde capturar? Não, não! Pode capturar, garoto Pode jogar aqui Toma, toma, toma Figas, figas, figas Olha só, eu quero aqui Olha só pra você, ó Ó Chega aqui, chega aqui Chega aqui, Aliquina Calma, calma Calma, calma Calma, calma Sua trouxa! Ai, caramba, meu Deus do céu! Você não vai me pegar, mulher! Ai, não! Eu peguei o pressupor de teia do seu pai e vou jogar no seu pé, quer ver? Não vai nada, não vai nada! Você nunca vai conseguir me pegar! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, meu Deus! Eu não vou... Nossa, é que... Ai, que você vai sendo? Ai, que medo! Ai! Ai! Eu não sou ela! Eu consigo ver onde você tá! Ai! Eu vou ter que fugir dela! Ela é muito malvada! Sai de força, vagabundo! Sai de força! Pensa em você! Ai! Eu não tenho tempo! Eu não consigo... Aaaaaaah! Eu tô me mandando aqui! Hahaha! Calma! Ai! 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 Eu vou te botar dentro da Larissa! Aqui, ó! Não! Eu fui roubado! Não! Entra aqui! Entra aqui! Tá bom! Tá bom! Ela me roubou! Alguém me ajuda! Ela me roubou! 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 Você vai me roubou! Ela me roubou! Ela me roubou! Ela me roubou! aqui, ó, pro seu pai nunca mais poder conseguir te recuperar. Deixa eu só achar aqui. Ai. Caramba, droga! Vou usar clápede no frio. Meu sentido do aranha está apitando. O meu bebê, o meu bebê, certeza. Ele foi preso nessa graça. Eu tenho que instigar. Droga, droga, tem várias seguranças ali. Calma, deixa eu dar uma olhada. O meu filho está ali dentro. E a Aleph já prendeu ele. Mas tem dois guardas. Vamos tomar um e tomar outro. Pronto. Parece que eu estou ouvindo alguma coisa. Deixa eu analisar o que está acontecendo com o Rose. Rose está dormindo em serviço. Quer saber o que acontece com quem dorme em serviço? Meu Deus! Olha o que acontece com quem dorme em serviço. Ah, eu estou ficando louca. Ninguém me respeita. Isso não explode. Ah, não explode, é... Ih, não explode mesmo. Eu não estou sabendo nada dessa minha avó ainda. Pelo menos eu tenho esse bebê preso. Caramba, ela prendeu o meu filho mesmo. Ela está querendo roubar as crianças. Quer saber o que eu vou fazer com ela? Não sei o que eu posso fazer. Deus? Sai daqui, Deus. Ela vai te ver. Deus, parar o tempo, vai. Só eu e você está vendo isso. Obrigado, Deus. Eu quero te dar um... Sim. Eu quero te dar um papo reto. O quê? Deus é o meu que eliminando todos os falsos. A Alequina vai se ferrar porque isso é do mal. O Homem-Aranha vai salvar o bebê e vai levar para casa. E ele vai usar uma roupa bem irada. Tchau. Obrigado, Deus. Deus sempre ajudando a gente. Amém. A Alequina. Parece que o tempo voltou. Ai, eu estou molenga. O que aconteceu comigo? Ai, acho que Deus fez alguma coisa porque eu roubei as crianças. Perfeito. Agora Deus te fez ficar com diarreia para pagar todos os seus pecados. Filho, você está livre. Filho, vou quebrar a prisão. Eu vou falar uma coisa para o seu ouvido. Fala. Toma. Eu vou usar a arma anti-Alequina. Não vou falar. Toma. Yeah, eu não tenho ideia. Filho, agora você está livre. Yeah, salvei meu filho e salvei o dia mais uma vez. Yeah, galera. É incrível, galera. Até a próxima e tchau.